Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui, subida, desapareci. Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem com batom organa do Pausa para Feministas. Esse batom lindo, que é inspirado numa maquiagem photoshopada da Rihanna, tá? Ela tá com batom nude, mas eles fizeram photoshop na boca dela e a Bruna Tavares fez batom inspirado nessa imagem com photoshop. Que ficou exatamente nos meus lábios, a mesma cor que tem, que está lá nessa foto. E eu trouxe pra vocês a maquiagem inspirada nela, gente. Por que inspirada? Porque eu não fiz a maquiagem igual a dela. Porque eu queria botar um brilhozinho, eu queria fazer um delineado mais puxadinho, então eu não fiz igual. Só usei assim uns tons parecidos, que tem um pouquinho de rosto, um pouquinho de rosado dentro. E vai ser uma inspiração mesmo pra usar esse batom lindo. Que vai ter resenha dele, já já ele e os outros, as outras cores que vem ser aqui da Bruna. Eu fiz hoje, depois desse vídeo vai lá com certeza. E se vocês querem aprender, vamos lá acompanhar agora um pouquinho com a gente. Música 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 Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. A maquiagem ficou assim, já tenho umas duas horas com ela e ela tá que tacta, porque eu tava fazendo outros vídeos, falando vídeo de resenha, fazendo vídeo de resenha. E aí, tá aqui aí, me tacta pra vocês verem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no meu canal aqui embaixo e passar lá no meu blog. Beijos e até a próxima, tchau tchau. Música Música